Olá, meu nome é Tizito Machava, formador de música. Essa videoaula vai ser como um apoio e o esclarecimento de algumas dúvidas que meus colegas professores de educação musical, assim como os outros de metodologia de ensino de educação musical dos EFPs, têm a respeito de instrumentos musicais. Quando nós falamos de instrumentos musicais, estamos a falar de odinologia. Eu vou ser direto para esclarecer alguns elementos ou algumas palavras que estão no livro da sétima classe, mas não temos explicação no próprio livro da sétima classe. Então, essa videoaula vem para dar um acréscimo ao livro da sétima classe. Então, a primeira palavra é a seguinte, mlapa é um instrumento musical, não é? Mlapa é um instrumento que pertence aos membranofones. A seguir, temos um outro instrumento chamado nhanga. O nhanga é um nome que se dá a um instrumento musical da família dos aerofones. Então, temos a palavra membranofone e temos agora a palavra aerofone. A seguir, vamos para outro instrumento que é conhecido como xitende. Então, diz assim, xitende é um instrumento musical da família dos cordofones. Então, já temos mais uma palavra. Temos a palavra membranofone, temos a palavra aerofone, agora temos a palavra cordofone. Então, gosha é um instrumento que pertence aos idiofones. Aqui já temos, com certeza, quatro palavras. Temos a palavra idiofone, temos a palavra membranofone, temos a palavra cordofone e temos a palavra aerofone. Bom, essas quatro palavras, na verdade, são as grandes categorias da classificação dos instrumentos musicais, segundo Zax e Horror Boster. Mas antes de aprofundarmos a idiofone, membranofone, cordofone, aerofone, nós precisamos saber o que é um instrumento musical. Agora, um instrumento musical é todo objeto que foi construído, idealizado, concebido para fazer música. Qualquer objeto que foi idealizado ou projetado para fazer música. Se todo objeto que foi construído, que foi idealizado para fazer música é um instrumento musical, Então, quais são as características, quais são os elementos que vão suportar, que vão sustentar essa definição? A primeira coisa é que esse objeto tem que ter um corpo ou uma forma geométrica concreta. Ele tem que ter um corpo. É claro, o corpo vai nos facilitar para segurar, para manusear. Então, como vocês podem ver aqui na mesa, todos esses instrumentos aqui têm sua própria forma geométrica. O seu corpo é feito de uma forma diferenciada. Temos este aqui, que tem uma forma. Este também tem a sua própria forma. Este tem a sua forma e etc. Segundo, ele tem que ter o elemento que lhe permite tirar o som, ou seja, o elemento produtor do som. O que é que faz com que este objeto produza o som? Então, este se chama elemento produtor do som. Então, temos, por exemplo, estas duas tábuas, que nós chamamos de macacos. Mas, o elemento que permite com que este instrumento aqui produza o som é a própria tábua, ou seja, é o próprio corpo do instrumento que produz o som. O próprio corpo, não é? Fazemos um entrechoque e ele produz o som. E temos mais um outro instrumento aqui. Este nós conhecemos como recorreco. Ele tem duas coisas, não é? Tem duas partes, mas o instrumento de verdade é este. Este aqui é um elemento. Isto nós também vamos falar. O que é que é isso? Então, recorreco, quando friccionamos, ele produz o som. Temos aqui este instrumento chamado xitembe. Ele tem um elemento que faz com que o som surja. Com certeza é a corda. Esta corda é o elemento produtor do som. Vou pegar mais um instrumento aqui. Este instrumento. Este é xibuku. faz parte dos instrumentos grandes, igual a mais, não é? Então, temos este aqui, o mais grande. E este, o irmãozinho, mais pequeno. Então. Então, estes instrumentos também, o elemento que permite com que ele produza o som, o elemento produtor do som é a pele. Não é? É a pele. É diferente de macacá, é diferente do xitére, acessivamente. Por exemplo, temos este instrumento aqui, balabá, não é? Ou um puno para outras línguas. O seu elemento produtor do som é o vácuo que existe aqui, não é? Ele tem um furo aqui onde o instrumentista tem que soprar. Então, o elemento produtor do som aqui é articulado com o próprio ar que vai entrando aqui. Então, sabendo dessas todas as diferenças, com certeza, é onde surgem aquelas categorias dos instrumentos musicais. Para que um instrumento seja considerado, ou um objeto seja considerado um instrumento musical, ele tem que ter corpo, tem que ter elemento produtor do som, e a seguir que ele tem que ter uma caixa de ressonância. Caixa de ressonância, o que seria? É algo que vai amplificar o som. A caixa de ressonância deste instrumento é este vácuo, não é? Mas é diferente com a caixa de ressonância deste instrumento. Este instrumento não tem caixa de ressonância, mas é um instrumento musical. Onde é que está a caixa de ressonância em termos gerais? É o ambiente onde este instrumento estiver, por exemplo. Esta sala se torna uma grande caixa de ressonância para este instrumento aqui. Por exemplo, esta bomba aqui, a caixa de ressonância, é esse todo, o tamor, não é? É diferente deste aqui, que nós chamamos de moringa. Esta moringa mesmo, aquela coisa que nós usamos para pôr um bocadinho de água aí, por água fresquinha. A caixa de ressonância também é este vácuo que nós temos aqui, não é? Temos mais um instrumento aqui chamado pau-chuva. Ok? Então, este instrumento, a caixa de ressonância, é esta toda a estrutura aqui, construída com os tecelões, não é? Então, corpo, elemento produtor de som, caixa de ressonância. A seguir, nós vamos falar do elemento de estímulo e controle. Um objeto construído pela música, ele também tem que ter. Na verdade, estes elementos ou estas características, não significa que um instrumento vai ter todas elas. Não. Pode ter uma, pode ter duas, pode ter três. Vamos falar do elemento de estímulo e controle. Elemento de estímulo e controle, o que é que é? Primeiro, é que temos que saber que o elemento de estímulo e controle parte, primeiro, do elemento produtor de som. Neste instrumento, se tem, temos a corda como elemento produtor de som. E esta corda é algo que nós estimulamos e podemos controlar. Podemos controlar o instrumento através da cabaça, esta cabaça aqui é a caixa de ressonância. Ao fechar, ao colocar no corpo, nós controlamos o som, abafamos o som, não é? Então, estimulamos e controlamos. O mesmo acontece neste instrumento aqui. Nós podemos estimular e controlar. Posso tocar com muita intensidade, posso tocar com baixa intensidade. Eu executo o instrumento e consigo controlar o instrumento. Basicamente, é essa parte. Estímulo e controle. A seguir, um instrumento musical, ele tem que ter tessitura e registro. Tessitura e registro. Se fosse uma voz musical, se o instrumento musical fosse uma voz musical, nós diríamos que tessitura é a quantidade de notas que o músico pode cantar, ok? O cantor pode cantar sem ter nenhuma dificuldade. Agora, para o instrumento, é também as notas que o instrumento pode produzir. Não é no sentido de quantidade, mas as notas que o instrumento pode produzir. Por exemplo, esse instrumento aqui, não pode produzir nenhuma nota musical. Ou seja, aí entramos num outro elemento. É que, quando falamos de tessitura, nós voltamos àquilo que se chama de sons musicais e sons não musicais. O que é um som não musical? É todo aquele som que resulta de uma vibração irregular. Ou seja, um som que é como se fosse um ruído. Basicamente isso. Um ruído não é um som musical. Por quê? Ele não pode produzir uma nota musical. Esse instrumento aqui não pode produzir nenhuma nota musical. Não existe nenhuma nota aqui que possa me permitir entrar numa tonalidade, tocando esse instrumento. É que nem o batuque. Ok? Esse instrumento também não me permite dizer que esse é do, esse é re ou esse é mi, tocando o próprio batuque. Então, quando o instrumento é dessa forma, significa que esse instrumento é o instrumento que produz som não musical. Eu posso cantar dentro da afinação que o próprio instrumento está a me exigir. Entre outros instrumentos que eu não vou tocar, esse instrumento, Chigovia, também produz algumas notinhas. Poucas notas, também produz. Os sons musicais são aqueles que resultam de vibração regular, que podem produzir uma nota musical concreta. Aquelas notas que vocês conhecem. Do, re, mi, fa, sol. Essas notas todas são notas musicais. Mas, os instrumentos que não produzem notas musicais, como do, re, mi, fa, esses são chamados de instrumentos que produzem sons não musicais. Então, para o instrumento musical, a tessitura, a tessitura, conta. Por exemplo, esse instrumento não tem nenhuma tessitura em termos de nota musical. Ele não vai me dar alguma nota musical. Esse se chama cachiche. Porque esse instrumento chama-se cachiche. Então, o cachiche não pode me dizer do, re, mi. É que não vai sair um do, nem um mi ou um rei. Assim sempre, significa que o instrumento produz som não musical. Mas, tem uma outra coisa que acontece na tessitura. Está ligado? Tessitura e registro. O que é que é registro? É quando o instrumento registro está mais ligado também com a questão de altura. A altura é a qualidade do som que me permite identificar se o som é agudo ou grave. O que é agudo ou grave? Agudo é quando os sons são finos. Aqueles sons finos que chamam de filhos. Esses sons mais altos, mais agudos, mais para cima, mais finos. E os sons mais graves. Mais graves e sons médios, como a minha voz agora fala. Então temos três subcategorias da altura. São os agudos, médios e graves. Então, esse instrumento, ele não é possível reproduzir um som grave. Ele não é possível produzir um som como o deste tabu. Esse é um som grave. Só esse, se eu quiser fazer a minha música com sons graves, eu já consigo imaginaria. Eu preciso de um tambor bem grande que vai me produzir um som grave. Mas se eu quero fazer uma música que me exige que eu coloque instrumentos médios ou agudos, posso procurar um cachixi, ele produz uns sons agudos, posso procurar macaco, ele produz também uns sons agudos, não é? E posso procurar instrumentos que podem produzir uns sons médios, um batuque também pode produzir uns sons médios, pode produzir sons graves. Por exemplo, esse é um som médio, ele na sala, não é? E este aqui é um som agudo. Então, nós podemos sentir agudo, médio, grave. Ok. Nós vamos falar de altura determinada e altura indeterminada. O que eu quero dizer? Não é? Se o instrumento, ao mesmo tempo, ele pode produzir sons graves, médios, agudos, ele pode fazer essa regulagem. Então, isso nós chamamos de altura determinada ou indeterminada. Se o instrumento, ele só produz sons graves, não muda mais nada, não faz mais nenhuma variação, esse tem uma altura determinada. Não é? Por exemplo, este aqui não vai me permitir descer mais. Então, esse batuque não vai me permitir descer essa afinação. Então, ele é um som médio, então ele tem uma altura determinada. Ele não me permite sair do agudo para o grave. Ele só é médio. Então, basicamente, essa explicação que nós temos sobre as características dos instrumentos musicais. Um objeto desenhado para fazer música, ele tem que ter o seguinte. Primeiro, tem que ter um corpo, tem que ter um elemento produtivo, produtor do som, tem que ter uma caixa de ressonância, tem que ter um elemento de estímulo e controle. Tem que ter uma tecidura e registro, tem que ter a altura determinada ou indeterminada, e também deve ter uma coisa que já ia ficar para trás, que é acessório. O que é que é um acessório? Por exemplo, o recorreco, recorreco é esse instrumento, mas é este objeto que nós usamos para friccionar, é um acessório. Essas duas baquetas são acessórios. São acessórios. Então, em termos de acessórios, acredito que já esteja bem claro. Indo agora à classificação dos instrumentos musicais, agora vamos falar daquelas grandes categorias que foram idealizadas por o sax e o horror e o bosta. A primeira categoria é dos instrumentos idiofones, aquela palavra idiofone ou idiófones, ok? Se preferir dizer isso. O que é um idiofone? Um idiofone é todo aquele objeto, todo aquele instrumento musical, que para a produção do som é necessário que haja vibração do próprio corpo do instrumento. Se o próprio corpo do instrumento é que vibra, então esse é um idiofone. Vou dar exemplo de um idiofone. Makácha é um idiofone. Por quê? Porque para que ele produza o som, é necessário que o próprio corpo do instrumento vibre. Não tem mais uma outra coisa que extra, que possa ser encaixada aqui para produzir o som. É o próprio instrumento. Este aqui é um idiofone. A seguir também temos um idiofone diferente deste idiofone. Aí entra uma outra categoria. Por quê? Porque este é um idiofone que para tocar é necessário que haja entre choques. Nós batemos. Enquanto este aqui, este idiofone recorreco, ele produz o som através da fricção. É um idiofone também. Temos outro idiofone. Aqui o muito conhecido que é Chiquis. Também é um idiofone. O próprio corpo do instrumento que faz a vibração. Ok? É, neste caso, é usado aqui uma agitação ou sacudimento. Vai depender do que nós queremos fazer. E esteja claro que um idiofone é todo aquele objeto ou todo aquele instrumento que para a produção do som é necessário que haja vibração do próprio corpo. Então, em Moçambique, nós estamos cheios de idiofones. Idiofones demais. Como podem ver aqui nessa mesa, temos um bom combate de idiofones. Temos este aqui também é um idiofone. Por quê? Porque são essas tampinhas que fazem o som sair. Então, como eu dizia, idiofone para sacudimento. Eu posso sacudir para produzir o som. Este instrumento aqui nós chamamos de cachoeira. A ideia é que ele deve produzir o som como se fosse água. Ok? Temos aqui este instrumento que nós chamamos de bão-chuva. Também é um idiofone por agitação. Agitamos. Ou também podemos sacudir se precisamos, né? Ok? A seguir, vamos para a segunda categoria de classificação de instrumentos musicais. A segunda categoria é membranofono. A palavra membranofono ou membranófonos são todos aqueles instrumentos que para tocarem, para produzir um som, é necessário que haja batida sobre a pele do instrumento. Membranofono vem da palavra membrana. É necessário que tenha uma membrana que possa ser percutida, ou seja, batida, não é? Por exemplo, nós temos aqui o batuque. Temos três tipos de instrumentos com membranofones. Temos este batuque. Temos este outro. Este cubo. Temos mais outro aqui. E temos este instrumento que nós chamamos de pandeiro. Pandeiro é diferente de pandeiro. O pandeiro tem uma pele. Ok? Então, os outros instrumentos normalmente que eles usam uma pele, usam uma membrana para a produção do som, nós chamamos de membranofones. Temos exemplos do bombo da bateria, não é? Os tons da bateria, a caixa da bateria, não é? Temos também um bom número de instrumentos membranofones. Então, membranofones são todos os instrumentos que para a produção do som é necessário que haja percussão sobre a membrana ou sobre a pele do instrumento. A seguir, agora vamos falar da terceira categoria, que é a categoria dos cordofones. A palavra cordofone já ilustra, logo de primeira, que tem a ver com instrumentos que para a produção do som é necessário que eles tenham uma corda. É claro, uma guitarra é um instrumento que entra em uma corda. Uma harpa, não é? Estamos a falar de gtn, aqui temos um cordofone, só um. Por fim, nós temos a última categoria, que é conhecida como instrumentos aerofones. O que é um instrumento aerofone? É todo aquele instrumento que foi idealizado ou que para a produção do som é necessário soprar. É necessário que haja ar para que esse instrumento possa produzir o som. O exemplo desse instrumento, temos um balapá, não é? Ou um fundo, é necessário que o instrumentista sopre para que ele produza som. Então, esse ar é chamado aerofone. Então, aero significa ar. Temos xigovia, ok? Xigovia é um instrumento também, para o instrumentista é necessário colocar ar lá. Ele sopra e o instrumento produz o som. A semelhança desses instrumentos, temos o saxofone, também é um instrumento aerofone. A flauta é um aerofone. Não importa qual seja a flauta, seja motorira ou flauta convencional, flauta doce, flauta transversal, tudo é aerofone. Então, basicamente, segundo o sax e o oro-bolsa, são essas quatro categorias de instrumentos musicais. Aerofone, são todos aqueles que, para a produção do som, é necessário que o corpo do instrumento vibre. Membranofone, são todos aqueles que, para a produção do som, é necessário que eles tenham membrana ou pele, para produzir o som. Terceira categoria, cordofones. São todos aqueles que, para a produção do som, é necessário que haja vibração da corda do instrumento. A quarta categoria, são conhecidos como aerofone. São todos aqueles que, para a produção do som, é necessário que haja aero, que a gente sopre, para que eles produzam o som. Em suma, essa é a nossa primeira videoaula, que fala de instrumentos musicais. Muito obrigado. Espero que tenha gostado e dê um like, se gostar. Obrigado. Amém. Obrigado.